Eu espero no fundo do coração que esse vídeo não seja naquele esquema, né? Em terra de cego, quem tem o olho é rei. Porque quando a gente vem falar de um contrato de 18 meses que o Atlético fechou com o Martí Varine, segundo a própria imprensa uruguaia, a gente já começa a pensar de uma maneira um pouco diferente da forma que o Atlético vem agindo em relação aos seus treinadores. Por quê? Vamos para o lado lógico do negócio, né? A partir do momento que o Atlético vai em um treinador empregado, é porque ele acredita no treinador. Se ele fosse apostar em qualquer um, acredito que ele iria num treinador que tivesse desempregado, beleza? Beleza. A partir do momento que você aposta nesse treinador, você precisa oferecer a esse treinador condições de trabalho para que ele faça o melhor trabalho possível, beleza? Beleza? Beleza. O Atlético oferece estrutura. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. O Atlético oferece um elenco consideravelmente melhor que ele tinha, tanto no Cruzeiro, quando trabalhou aqui, e principalmente no Rentistas e no Defensor. Beleza? Beleza. Então tem material humano para trabalhar. E o Atlético precisava oferecer outras condições que eram fundamentais e que são fundamentais para o Martins Varini ter um sucesso no clube, ou ter um sucesso no clube e conseguir levar o Atlético onde o Atlético quer estar. E onde o Martins Varini com certeza quer colocar o Atlético quer na condição de disputar títulos. E entre esses fatores que o Atlético precisa oferecer ao Varini, um era muito importante, que era o fator temporal. Era o fator de tempo. Um técnico não consegue dar certo, não só no futebol brasileiro, mas em qualquer liga, se ele não tiver tempo. Você tem técnicos de impacto imediato, você tem técnicos de um impacto que vai demorar um pouquinho mais. Mas independente de qualquer coisa, até pensando, ah, o treinador deu certo no momento, vai ou sei lá, precisa se reinventar. Ele precisa de tempo. Eu ainda não entendi uma fórmula no futebol que tempo não seja necessário para que um treinador consiga fazer com que os jogadores compreendam cada vez melhor suas ideias. E é aquilo. Você pode passar a ideia uma vez. A partir do teu time entrar em evidência, os adversários vão se colocar numa posição de tentar neutralizar o seu time. E você vai ter que se reinventar. 18 meses é um bom início. 18 meses é um bom início. E a gente vai falar sobre esse contrato de 18 meses de Martin Varini, 18 vezes Martin Varini, 18 tentativas de um bom trabalho. Lembrando que nos últimos dois anos o Atlético tem média de cerca de dois meses e meio, três meses por treinador. É muito curto. Não vai dar para fazer nenhum trabalho dar certo oferecendo uma quantidade de tempo tão pequena para os treinadores. E eu vou te dizer mais. Essa troca subsequente do Atlético, sabe o que ela gera? Falta de convicção. Falta de certeza dos jogadores o que tem que fazer. Falta de sequência dentro de campo. Só traz problema. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. E óbvio, a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. A KTO que é a nossa parceiraça aqui. Eu só posso agradecer a eles. E lembrando que utilizando o código Três Pontos você ganha até 20% de bônus no seu primeiro depósito. O que facilita muito sua vida. Lembrando, a partir do momento que você ganha 20% de freebet, você pode errar a sua aposta. Que você não perde absolutamente nada. Aí depois, com dinheiro que aí sim você depositou, você começa o seu jogo. Aposta com responsabilidade que é muito importante. Tudo que eu mais quero no Atlético é que o Atlético conserte essa falha que existe no projeto esportivo do clube. Tudo que eu mais quero no Atlético é que o Atlético consiga dar um trabalho de longo prazo para qualquer treinador que seja. A gente está falando do Matias Varini porque é o técnico desse momento. A gente está falando do Matias Varini porque é aquilo, né? Quem tem. Mas se fosse qualquer outro treinador, eu também estaria defendendo longo prazo. Só se for um louco que nem o Osório que aí a gente tem um pé atrás. Mas eu acho que para trabalhos e treinadores que começam bem ou para trabalhos e treinadores que começam mal, mas tem um mínimo de ideia, tem um mínimo de estrutura, tem um mínimo de trabalho, tem um mínimo de convicção, tem um mínimo de fit com a cultura do Atlético, respeita a cultura de futebol do Atlético. Eu acho que é obrigação do clube que a gente ofereça esse tempo, é obrigação do clube que a gente ofereça essas condições. Mas caso a gente queira o trabalho dando certo, eu acredito que o Atlético quer que o trabalho dos treinadores escolhidos, nesse caso agora do Matias Varini, dê certo. Então não tem jeito. Precisa apostar e apostar de verdade no trabalho dele. O Atlético não quer ser um clube diferente no futebol brasileiro? O Atlético não quer ser um clube revolucionário do futebol brasileiro? O Atlético não quer ser um clube vanguardista do futebol brasileiro? Que bata de frente com essa cultura de você mudar de técnico a cada momento. Que bata de frente com essa cultura de você acreditar que um trabalho de técnico, ele vai sair no imediato. Ele não vai precisar passar por percalços, ele não vai precisar de tempo para entrar e fixar na cabeça dos jogadores. Se o Atlético conseguir ser um clube que bate de tempo com essa cultura quase que sanguinária com os treinadores do futebol brasileiro, o Atlético só vai sair ganhando. Porque é uma realidade completamente diferente do que o Atlético apresenta hoje. O Atlético apresenta hoje uma ideia que é, nenhum treinador consegue ter sequência aqui. Não pelo período recente. É importante lembrar que desde a década de 80, ou seja, cerca de 40 anos que o Atlético não consegue dar uma temporada completa para um treinador. Na era Mário Celso Petralha, isso nunca aconteceu. E eu acho que para isso acontecer, precisa da boa vontade de todos. Um bom trabalho do treinador, que o grupo dê uma resposta, que a diretoria deixe o treinador trabalhar, para que aí sim a gente possa colher os frutos em breve. Porque eu acho que a partir do momento que você dá um ano, e um ano no futebol não é nada, o seu trabalho está muito mais próximo de dar certo do que o seu trabalho está próximo de dar errado. E acho que é nisso que o Atlético tem que apostar. Gosto das ideias do Varini, e acredito que a longo prazo, como o próprio Varini falou em entrevista lá para a Rede Furacão, conforme o tempo for passando, é natural que o time vá melhorando. Se o Atlético dos próximos anos for um time de forte pressão, se o Atlético dos próximos anos for um time de boa aceleração, de controle de bola a partir do meio campo, um time que toma poucos gols, eu acho que o torcedor do Atlético vai estar muito satisfeito. E acho que, mesmo competindo com menos investimento que os outros, se o Martí Varini conseguir trazer essas ideias e fixar essas ideias dentro do que o Atlético quer jogar de futebol, o Atlético vai competir contra qualquer um. Mas, óbvio, volto a dizer, o tempo vai ser o melhor amigo do Varini. O tempo vai ser o melhor amigo para essas ideias se efetivarem, né? Porque a gente não quer efetivar só o treinador, a gente quer efetivar as ideias. E digo mais para vocês, ideias são mais importantes do que pessoas no futebol. A partir do momento que o Varini traz boas ideias, as ideias dele vão valer mais do que a pessoa, Varini. Entende? É mais ou menos isso. Então, que o método de trabalho, que o dia a dia, que a vontade de trabalhar, que a vontade de dar certo, elas sejam sustentação e tragam os resultados necessários para que a gente possa ter 18, 36, 36 mais 18, 52 meses de martinvarismo no Atlético. Volto a dizer, quanto mais tempo a chance de dar certo é maior. A chance de ser campeão é maior. E ele vai começar a construir uma equipe, ele vai começar a dar uma identidade ao Atlético. Uma identidade que tem a ver com a história do clube. Acho que essa foi uma das declarações mais legais que eu já vi de técnico recente. ele falar que quer respeitar a história do clube, ele falar que quer fazer com que o time jogue a partir da ideia que o clube tem de futebol, mas também com as características do Martín Varini. Que eu acho que conversam muito, tá? Eu acho que o Martín Varini, ele tem um DNA Atlético. Ele não sabia, mas ele tem um DNA Atlético. Enfim, 18 meses que eu espero do fundo do coração que sejam 18 meses vitoriosos. Eu estou com toda a tranquilidade do mundo para esses primeiros meses de trabalho do Varini. Até porque ele assume o time numa reta final de temporada. Mas a partir do ano que vem, a gente já quer uma entrega maior. No final desse ano, a gente quer ver potencial de trabalho, a gente quer ver um time começando a ganhar uma cara, começando a ganhar uma identidade. Porque se for isso, tá tudo certo. Se for para usar essa reta final de ano para ver o que dá para competir, mas principalmente dar uma cara para o time deslanchando o ano que vem, tá tudo certo. Tudo certo mesmo. Valeu? Tamo junto, é nóis.